Olá pessoal, beleza? Meu nome é Douglas Medeiros e neste vídeo vou mostrar para vocês como configurar o seu repetidor de sinal Wi-Fi pelo celular. É muito simples e rápido. Antes de conectar na tomada, copie este código em default IP, que aqui no meu caso é 192.168.11. Agora vamos conectar na tomada e ir para a parte de configurar pelo celular. Mas antes recomendo restaurar as configurações do repetidor. Com ele na tomada, apeste este botão da lateral e mantenha pressionado por 10 segundos. Agora é só aguardar ele resetar. Depois disso vamos para o celular. Bom, aqui no celular abra as configurações, toque em conexões e em seguida toque na opção Wi-Fi. Aqui você vai tocar no sinal estender. Ao conectar vocês podem ver que ainda não vai ter internet. E agora que você vai utilizar aquele código que eu tinha falado antes do vídeo. Você abre seu navegador de internet e coloca o código IP conectado na rede do repetidor de sinal Wi-Fi que você quer configurar. Nesta tela selecione login. Aqui você vai tocar nesta primeira opção, Repeater Mod Settings. Aqui selecione a rede do seu roteador que você quer repetir o sinal Wi-Fi. Aqui você vai digitar a mesma senha que você utiliza para conectar no sinal Wi-Fi do seu roteador. E marcando esta opção você pode alterar o nome do sinal Wi-Fi do seu repetidor. Eu vou estar deixando desta forma mesmo. Agora selecione em próximo e em seguida toque em finish para confirmar. Só aguardar por cerca de uns 30 segundos para ele configurar. Após configurar, vá na tela de Wi-Fi, toque na rede do repetidor e digite a mesma senha que você digitou anterior para configurar. Pronto, só conectar que sua internet vai estar funcionando. Bom, se o vídeo te ajudou a configurar o seu repetidor pelo celular, peço que deixe seu like, inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! 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 Tchau!